Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim trazer um dos vídeos que eu acho que vocês mais me pediram na vida. Não, não é o mais pedido, mas é um dos. E no vídeo de hoje eu já estou com a pele pronta, porque hoje vamos fazer somente os olhos. Vamos ter a comparação tão pedida por vocês entre a paleta Tropicalia da Playboy e a paleta nova da Mahave, que é a Enjoy the Colors of the Road. Então bora lá! Primeiro de tudo, né, ó, são paletas com tamanhos diferentes, como vocês estão vendo. Essa daqui, a Tropicalia da Playboy, é bem maior, ó. Em questão de embalagem, essa é cartonada. Tem um espelho aqui que é um tamanho bem legal. Ela tem 32 cores, mais essas três aqui de baixo, então são 35 cores. Já a da Mahave, ela tem uma embalagem muito sofisticada. Eu posso dizer, inclusive, pra vocês que é com certeza a paleta mais bonita que eu tenho, com a embalagem mais bonita. Ela é realmente muito, muito perfeita. Então ela tem aqui, ó, quando você passa a mão, você sente um relevo, sabe, desses desenhos assim, ó, que tem. É muito legal. Ela é meio espelhada aqui na frente também, como vocês podem ver. Quando a gente abre, ela tem todo o espelho, que a gente sabe que isso encarece um pouco o produto, mas também deixa bem mais sofisticado. E essa paleta aqui tem 32 sombras. Então a da Playboy acaba tendo um pouco mais de sombras, por causa dessas três aqui embaixo, certo? As duas paletas são compostas por cores opacas e cintilantes, então isso elas têm em comum. Uma coisa, gente, que vocês me pediram muito pra fazer esse vídeo de comparação e no começo eu não entendia. De fato, eu ainda não entendo, porque quando eu bato o olho nas duas paletas, gente, eu vejo que elas são muito diferentes. A paleta Tropicália da Playboy, ela é completamente colorida. E a Enjoy da Mahave, ela tem tons coloridos e tons neutros. Eu vou fazer um olho com a paleta Tropicália e um olho com a paleta Mahave. Então vai ter que ser uma maquiagem colorida, por quê, gente? Porque a paleta Tropicália não me dá opções de sombras neutras. O preço, gente, essa daqui da Tropicália eu paguei por volta de 40 reais e ela vinha também com uma capinha assim por fora. E essa paleta da Mahave, ela me custou 38, 37, por aí, tá bom? Como a gente vai usar a paleta, uma paleta num olho e outra paleta no outro, eu pensei de usar o mesmo pincel. Então eu vou dar um zoom pra vocês verem. Ó, esse aqui é o 309 da Seven Colors, que eu já falei pra vocês várias vezes que eu amo, que vende lá na Fashion Makeup. Tá aqui, ó, eles estão limpinhos, eu acabei de tirar do plástico, porque eles estavam novinhos. E eu coloquei uma fitinha aqui, ó, lilás, num pincel. Porque um eu vou usar no olho e o outro eu vou usar no outro. Esse aqui, ó, sem a fitinha, vou usar na paleta Tropicália. E com a fitinha eu vou usar na paleta Mahave. É comparação que vocês querem, meninas. Tê-tê-pão, vamos ter. Bora lá. Gente, eu estou preocupada porque ontem eu estava gravando o vídeo de testando os lançamentos de Ruby Rose, que saiu ontem aqui no canal, que essa semana eu quero postar vídeo todo dia. E acabou minha bateria, e aí eu coloquei ela aqui embaixo da penteadeira e continuei gravando. Troquei a bateria e continuei gravando. Aí agora eu sentei aqui pra gravar o vídeo de hoje, a minha bateria está apontando que tá acabando, e aí eu olhei aqui embaixo e falei, não pus pra carregar. Provavelmente em algum momento esse vídeo vai parar, e aí eu vou ter que esperar carregar. Ai, palhaçada! Por que que eu fiz isso, bosta? Eu vou começar com a paleta da Mahave no amarelo, e eu vou sempre usar o pincel com a fitinha roxa na paleta da Mahave, tá? Eu coloquei essa fitinha pra vocês aí do outro lado diferenciarem, e dá tudo certo e tudo bom. Então eu vou depositar aqui, ó, o amarelo. Bem amarelo, como vocês estão vendo. Bem pigmentado, e eu não selo o meu corretivo, eu nunca selo, tá? Eu não gosto. Na da Playboy a gente tem duas opções de amarelo. Eu vou pegar, mas eles têm a mesma cor. Não tem diferença. Gente, eu não acho que tenha diferença não, viu, entre os amarelos. Enfim, vou pegar esse amarelo aqui, ó, de cima. Esse amarelo da Playboy, e agora eu vou pegar aqui o da Mahave. O da Playboy, ele é mais escuro, o da Mahave ele é mais claro, acho que vocês conseguem ver essa diferença. E no olho, de fato, ele ficou mais claro. Limpei aqui num pano meu pincel com fitinha, e aí eu vou pegar esse laranja aqui, ó, da ponta. E aí eu trago pra cá. Ó, bem pigmentada, bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com essa paleta da Mahave. Inclusive, gente, algumas pessoas me pediram pra fazer uma make neutra com essa paleta aqui da Mahave. Vocês querem? Então, se vocês quiserem, comenta bastante, deixa like no vídeo, que eu vou correr pra trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Pincel sem fitinha. Eu vou pegar esse tom aqui, ó, de laranja, tá? E aí eu já venho aqui também. Ó, as tonalidades são um pouco diferentes, sabe? Aí eu vou voltar nos amarelos, só pra trabalhar nas transições aqui. Eu vou pegar esse tom aqui, ó, que ele é tipo um rosa. E esse tom não tem na paleta da Tropicália, não sei como que eu vou fazer, mas enfim. Vou ter que dar um jeito, né não? E aí eu já vou descer esse tom. Aí eu volto nas cores que eu já tinha aplicado antes. Na paleta da Playboy, eu vou pegar esse rosa. Ele não tem nada a ver com o outro que eu apliquei, mas vou pegar e vou descer com ele, igual eu fiz. Eu tô parecendo uma palhaça com essa maquiagem. Ah, não ficou tão diferente, gente. Eu achei que ia ficar mais diferente. Vou dar acabamento aqui, ó, nessa borda de fora. Daquele mesmo jeito de sempre. Tcharam! Olha o pincel roxo, que eu amo. Vocês já deixaram, gente, um pincel só pra isso? Eu deixo esse. Então, gente, eu vou fazer isso nos dois olhos. E aí depois eu volto com o acabamento feito e o corte também, né? O cut, eu já vou fazer pra gente ganhar tempo. Pra cortar o cut, eu vou usar essa paleta da Playboy e esse corretivo branco aqui, ó. Já tem vídeo aqui no canal. Agora eu não vou lembrar qual, gente. Mas tem vídeo aqui explicando pra vocês como que eu faço o corte, qual pincel que eu uso, enfim. É um desses últimos aí de maquiagem. Só vocês darem uma olhada que vocês vão achar, beleza? Fiz o corte aqui, meus amores. Vou pegar um pincel, linguinha de gato, pra tirar esse excesso, tá? Por quê? Se não, vai ficar feia aqui a sombra. Porque se eu deixo assim, ó, grosseiro, ó, tá vendo que tá até marcando o vinco aqui, ó, no meio do olho? Se eu deixo assim, a sombra não fica muito bonita, sabe? E aí eu vou aplicar esse branco, porque é o único branco que tem na paleta da Mahave. Inclusive, na paleta da Playboy não tem branco, é tipo um beijezinho. Mas eu quero fazer essa maquiagem assim, então eu vou fazer. Eu preferia que fosse um branco opaco, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Mas como não temos essa opção, vou de branco cintilante. Já peguei aqui, e aí eu vou dando carimbadinhas, porque é cintilante. Então a gente tem que dar uma pressionadinha assim, ó, pra cor aparecer mais, tá vendo? Esse pincel, com bastante cuidado ali, ó, na borda do cut, tá vendo? Pra gente não ultrapassar limites. Eu ainda não tinha usado, eu acho, essa sombra cintilante da Mahave. Não me lembro. Se eu usei, foi tipo pra iluminar algum cantinho assim. Do nada a bateria acabou. Eu falei que ia acabar, não sei nem o que que eu tava falando, gente. Mas enfim, apliquei aqui a sombra cintilante, né, a branquinha da Mahave. Bem bonita. E da Playboy não temos... E tudo bom. Temos esse beijezinho aqui, que é o que eu vou usar. Vou usar o mesmo pincel, tá? Pra essa parte do olho. Então eu vou limpar aqui. Já vou vir aqui, ó, tirando os excessos. Tô limpando, tirando os excessos. Cuidado lá na borda. Com o pincel nessa cor. E vou selar aqui. Tá funcionando, mas não é uma cor assim que eu achei muito bonita não, viu? Tudo seladinho. Tá vendo? Olha a diferença. Tipo, a da Mahave tem um brilho bonito. E ela é de fato mais branquinha, sabe? A da Playboy, ela é meio beige. Mas ela não tem nenhum brilho bonito, sabe? Não ficou bonita no olho também. Essa sombra em si eu não gostei. Eu preferi mil vezes a da Mahave. Eu nunca tive interesse em usar essas sombras aqui de baixo, ó. Da paleta Tropicália. Ela é a primeira vez que eu tô usando essa daqui. E não curti muito. Isso não significa que a paleta seja ruim, tá? Pincelzinho com a fitinha roxa aí. Com a... Isso aí. Ah, palhaçada. Vou voltar no rosa. E vou entrar aqui, né? Aquela coisinha de sempre, dos nossos cutches. Se eu parar o pincel aqui, ó. Vocês veem que eu entrei basicamente um pincel. Eu vou trocar agora a cor. Eu vou limpar o pincel. Vou usar o mesmo. E vou ir no roxo. Funciona muito essas sombras. Eu já usei esse roxinho da Mahave. Eu acho ele perfeito. Volto no rosa. Tô com o mesmo pincel, ó, gente. Da fitinha roxa, tá? Lilás. Opa! Eu peguei a cor lilás. Não! Eu ia pôr o rosa. Ô, meu pai do céu! Eu falei da fita lilás. Pus o pincel na cor lilás. Aí eu pensei que era um roxo. Pus o pincel no roxo. Mas eu quero o rosa. Para de ser doida! Vou pegar o rosa com o pincelzinho, né, que eu falei da Mahave. E aquele rosa. Ó, o pincelzinho sem a fitinha lilás. Cor rosa. Para dar acabamento aqui, né? Então a gente vai entrando. A diferença que eu tô sentindo aqui maquiando um olho com cada paleta, fora as tonalidades, que é normal, né, ser diferente, porque são paletas diferentes, é que a paleta da Mahave, ela é bem compactada. Então, eu esprego bastante o pincel, e aí eu venho, aí eu volto na paleta da Mahave, aí eu venho, volto na paleta da Mahave. Ela vai aceitando as camadas de sombras e vai deixando mais escuro de fato, e funciona muito bem, é maravilhosa a paleta da Mahave. Só que ela quase não esfarela, e eu tenho que voltar mais vezes na paleta da Mahave para conseguir um resultado mais chamativo, uma cor mais forte, enfim. A paleta da Playboy, ela não é tão compactada. Tem sombras aqui que quando eu coloco o pincel, ela até esfarela, assim, tipo, sai um pozinho, entendeu? Então, com isso, eu consigo mais rápido um resultado no olho, porque eu não tenho que ficar indo e voltando, entendeu? Porque a sombra em si, a paleta em si, entrega a sombra mais rápido para mim. Então, eu consigo trabalhar mais rápido com a paleta da Playboy, tá? Agora eu vou pegar o roxo e eu vou pegar esse aqui, ó, porque eu acho que ele é idêntico, gente, é o roxo da Mahave. Olhando aqui pessoalmente, cara, tá muito parecido. Então, eu vou pegar esse roxão aqui de baixo, tá? O degradê desse roxo para o branco foi muito fácil para mim, eu nem precisei voltar com o branco. Já desse lado aqui, eu já estou sentindo talvez até um buraco aqui, ó. Não sei. Mas eu vou ter que voltar com a cor mais clara aqui para dar um jeitinho. jogando assim, ó, por cima do roxo. Eu não sei se vocês repararam, mas o roxo eu apliquei meio que na diagonal, tá? Vou fazer meu delineado, colar cílios postiços e já volto. Oi, meninas! Voltei, gente! Preciso falar que aqui embaixo tá meio rosada a minha pele e eu não tinha percebido. A paleta da Mahave não cai na pele, mas a da Playboy, ó, aqui tá meio sujo de rosa e não tenho o que fazer, porque eu já passei o pincel. Sério. Vai dar uma melhorada, porque eu vou concentrar o pó aqui, ó. Não vou varrer, né? Eu vou concentrar o pó. Vai dar uma melhorada, mas... Percebi isso quando fui pra lá fazer outras coisas, enfim, fui almoçar e tal. Gente, são cinco da tarde e eu quero postar esse vídeo hoje. Que Deus me ajude na edição, que renderize rápido e que você deixe meu like, faz favor, viu? Inclusive, no vídeo de ontem que eu testei uns lançamentos da Ruby Rose e teve um comentário de uma seguidora pedindo esse vídeo daqui. Por isso que eu quero postar ele hoje, entendeu? Bora lá. Agora, pra terminar aqui embaixo, eu vou passar um lápis branco. Ah, eu vou passar esse aqui da NYX, tá? Eu ia passar o da Fenza, mas eu não tô achando, então... Passei, então, o lápis branco. Vou usar esse pincelzinho aqui de precisão da Louis Anse, número 5 da linha Mulheres Incríveis. Vou começar pegando esse verde aqui, ó, com o pincelzinho. Paleta da Mahave. Então, eu vou vir aqui, ó. O verde vai grudar por causa do lápis branco. Isso vai ajudar a grudar, mas a gente percebe que aqui por baixo também tá fixando. Tá ficando um tom legal, então... Seria uma cor que funcionaria sem o lápis branco. É que o lápis branco tá ajudando a aderir mais e aparecer um pouco mais, tá? E eu passo a sombra de um jeito que a linha d'água continue branca, porque senão a gente perde o efeito, certo? E eu quero manter a linha d'água branca. Então, eu vou passar o verde até aqui a metade. Vou pegar esse azul aqui, ó, da Mahave, com o mesmo pincel. E vou aplicar aqui, ó, no final. Mais um pouco. Já passo aqui, ó, pra transição ficar bem legal. Caiu só um pouquinho de sombra aqui, ó. Saiu já. Vou limpar aqui. O mesmo pincel, tá, gente? Vou ir nesse verde aqui. Eles são muito parecidos. Então, eu acho que vai dar o mesmo tom. Porque, sério, aqui, olhando as duas paletas, são muito parecidos mesmo. O azul é que vai ser impossível. Aqui a gente tem esse azul, que é bem claro. Esse, que é cintilante, que não é o caso do que eu usei na outra paleta. Aqui, esse é um azul esverdeado. Tipo um petróleo, verde petróleo. Enfim, é uma cor, assim, muito diferenciada. E aí, a gente tem tons de azuis bem escuros. Temos poucas opções, né? Se você parar pra analisar. Tipo, olha a quantidade de rosa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, vocês não conseguem me botar um azul intermediário? É um bem claro, um que parece verde e um muito escuro. Não tem um que fica no meio. Quando a gente pega pra fazer as make, a gente percebe isso, entendeu? Vou pegar um pouco do azul escuro e um pouco do azul claro. Um pouco do azul escuro e um pouco do azul claro. Pra ver se eu crio um tom de azul, tá vendo? Não, no pincel. Pra ver se dá certo aqui, gente. Vou pôr mais um pouco de azul claro. Aí, eu pego aqui o azul escuro. Vou mostrar pra vocês os tons de azuis, ó. O azul e o verde desse lado da Mahave. E o azul e o verde desse lado da Playboy. Que eu fiz uma misturinha. Gostei da misturinha que eu fiz do azul. Achei que ficou bem bonito. Só que esse tom de azul aqui que tem na paleta da Mahave é um azul que me agrada mais, entendeu? Mas, como vocês viram, se a gente fizer misturinha com a paleta da Playboy, a gente chega num tom bem legal também. Ficou até meio parecido. Make finalizada, meus amores. E vamos pras considerações finales. Como pode ser dúvida de vocês, eu finalizei com o batom 56 da Ruby Rose, tá? O que eu tenho pra falar das duas paletas é que as duas são muito, muito, muito boas. E, torno a dizer, gente, eu não entendo por que vocês pediram tanto comparação dessas duas paletas porque eu não acho que elas são paletas parecidas. Inclusive, comenta aqui embaixo por que vocês pediram esse vídeo pra eu tentar entender. Mas estou aqui, meu amor, mesmo sem entender o rolê todo pra fazer o vídeo que vocês pedirem. Vamos lá, gente. O que eu tenho pra falar pra vocês é que eu, particularmente, nessa maquiagem, preferi o lado da Mahave, tá? Por quê? Por que o branco ficou mais bonito? Por que esse tom de azul aqui embaixo ficou melhor? Eu gostei mais. Porque eu acho que a parte aqui de cima do corte, sabe? O amarelo, o laranja, o rosa, enfim. Eu acho que eles estão mais bonitos. Enfim, não sei, gente. Aqui, pessoalmente, eu sinto que tá mais bonito. Mas muito provavelmente eu acho esse olho mais bonito por causa do tom branco cintilante. Porque esse tom claro aqui não foi do meu agrado, tá? Todo o restante aqui, ó, do lado da Playboy tá muito maravilhoso, muito ok. Gostei bastante. O que eu não gostei mesmo foi esse tom claro que se você for querer fazer uma maquiagem com a paleta tropicalia e quiser um tom claro, você não vai encontrar. Porque realmente não tem. Ju, qual que eu compro? Qual que eu invisto o meu rico dinheiro? Amores, vou ser bem sincera com vocês. As duas são muito boas. Se for pra escolher entre uma e a outra, você tem que ver, meu amor, qual é o tipo de maquiagem que você... Não só o tipo de maquiagem que você gosta, mas o tipo de maquiagem que você faz. Porque às vezes você é apaixonada por maquiagens coloridas, mas você não faz em você mesma maquiagens coloridas. Você gosta de assistir, você gosta de ver, enfim. Então você tem que ver qual que é o seu perfil. Se o seu perfil é se auto maquiar com makes coloridas e você ama e você faz muitas makes coloridas, tropicalia. Se o seu perfil é, Ju, eu amo makes coloridas, mas eu tenho um pouco de vergonha, eu me sinto insegura em usar makes coloridas, eu sou mais do básico, enfim. Compra da Mahave. O que você vai fazendo? Vai usando uma linha d'água coloridinha, vai colocando um toque de cor na sua maquiagem pra você ir se soltando. E aí quando você for ver, você já vai estar assim que nem eu. Se o seu perfil for de make neutra, você compra a da Mahave e aos pouquinhos você vai inserindo o colorido. Se o seu perfil é make neutra e colorida, a da Mahave. E se tá sobrando dinheiro, meu amor, você pode comprar as duas? Compra as duas, porque vale a pena o investimento das duas. As duas paletas são incríveis. Inclusive dá super pra usar aí, pra uso profissional, porque elas pigmentam demais, elas são maravilhosas. E esse foi o meu vídeo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam. Coloca aqui embaixo nos comentários qual foi o seu lado favorito, se foi Mahave ou se foi Playboy. E me conta por que que foi o seu lado favorito. Daí, da onde você tá assistindo, você achou que um lado ficou mais bonito que o outro, a cor pigmentou mais? Foi o branquinho também que eu não curti muito? Comenta aqui embaixo pra gente ir sabendo os Paranauê que vocês estão achando aí do lado daí, beleza? Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui pra continuar comigo na tela. Já tem outras opções de vídeos pra vocês irem pra outro conteúdo que eu já criei pra vocês. Espero muito vocês por lá. Então, vamos assistindo os conteúdos, tudo que eu tô postando, gente. Ainda mais que eu quero postar vídeos essa semana toda. Então, interajam, curtem, comentem, compartilha. Faz os Paranauê tudo, porque isso motiva a criadora de conteúdo que vos fala. Ah, eu falei tão bonitinho. É isso, meus amores. Uma dose de trouxice no final desse vídeo. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.